Nesta semana no Nação, continue assistindo ao documentário do grupo de dança Ibeji, que faz um intercâmbio entre Brasil e África, mostrando como alguns rituais de religiões de matriz africana acontecem lá e por aqui. Na cultura Yoruba, a gente tem esse ritual que a gente faz para as igrejas. Quando eles faleceram, a gente pega umas roupas deles e a gente usa para construir uma única roupa. Nação, quarta, dez e meia da noite. Então, vamos lá.